Música Quando você pega, é prazinha você rega O que nunca vai pra cega, é tocar na minha cega Quando você pega, é prazinha você rega O que nunca vai pra cega, é tocar na minha cega Belo dia, boa tarde, eu tô só da voladinha Vem dançar comigo, vem feitar uma revoladinha Belo dia, boa tarde, belo dia, boa tarde Belo dia, belo dia, belo, 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 belo Belo dia, boa tarde, eu tô só da voladinha Música 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 Quando você pega, é prazinha você rega O que nunca vai pra cega, é tocar na minha cega Pelo dia, boa tarde, eu tô só da voladinha Vem dançar comigo, vem feitar uma revoladinha Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal